O acidente aconteceu no último sábado, dia 10, na R.O. 010, próximo à linha 164, divisa dos municípios de Rolim de Moura e Novo Horizonte do Oeste. O motivo, segundo as primeiras informações, são que o motociclista acabou batendo nos buracos da via, que nesse local são muitos, perdeu a direção e acabou sofrendo o acidente. Uma guarnição da polícia militar esteve no local, realizando o controle do trânsito. Uma unidade do corpo de bombeiros também foi chamada e realizou os primeiros socorros antes de encaminhar o acidentado para o hospital. A R.O. 010 tem sido palco de vários acidentes em Rolim de Moura, alguns deles fatais. Por sorte, essa vítima, um jovem, sofreu apenas escoriações pelo corpo. O acidente envolveu uma motocicleta num local em que a pavimentação asfáltica praticamente já não existe. E o trecho é tomado por buracos, trazendo riscos a todos os motoristas que utilizam a rodovia. O Departamento de Estradas e Rodagem, UDR, retomou os serviços de recuperação, mas devido à péssima condição da R.O. 010 até o distrito de Migrantinópolis, Os trabalhos são lentos e sem data para terminar. O acidente ocorreu próximo de onde foi registrado um outro acidente no final do mês de março, que ceifou a vida de um jovem motociclista.